Paritim Cidade brilhante, paraíso de ilha radiante Tua beleza transcende e ressalta, joia rara esculpida na mata Cresceste as margens do Amazonas, uma terra de imenso valor Os teus filhos repletos de orgulho, hoje cantam o teu esplendor Cada dia tu segues adiante, rompendo as fronteiras destes rios Levando a cultura do teu povo, muito além das fronteiras do Brasil Paritim, terra hospitaleira, és o encanto das matas altaneiras Tua gente alegre e faceira, tem a graça das raças brasileiras Paritim imensamente bela, aquarela de purpurina e cor És dotada de talento criador, dona do nosso imenso amor Guiados por o ideal cantamos, de servir este solo a Deus E a nossa senhora do carmo, a conduzir na paz os filhos seus Nas páginas da tua história, o azul e o vermelho estarão Produto de um rico folclore, criado por grandes artesões Celeiro de artistas operosos, que trabalham com ardor e emoção Terra abençoada por Cristo, és berço de amor e união Incansável a te admirar, Paritim vivo a te contemplar Pela história dos teus ancestrais, linda ilha dos Tupinambás Teus filhos hoje cantam com emoção, demonstrando a mais pura gratidão E após os teu nome a entoar, Paritim diz aqui é o meu lugar Na ilha Tupinambarana nasceu o Parintins que eu vou decantar Parintins dos Parintintins, nome da tribo desse lugar Parintins dos Parintintins, nome da tribo desse lugar No seio da mata virgem, a pureza das araras O som do silêncio morno, a maloca dos caissaras O canto da ariramba, barranco do rio mar O som roubo do remanso, o mormaço branco no ar O catar do mirimiri, marimari e taperebá O cheiro do morocic, o vinho de patamar O cheiro do morocic, o vinho de patamar Na ilha Tupinambarana nasceu o Parintins que eu vou decantar Parintins dos Parintintins, nome da tribo desse lugar O lombo de peixe-boi, mirarucu bem assado Miracuí de bodó, tucunaré muqueado Manja de turma se esconde, a outra vai procurar A tribo das Andirás e a dança do Tangará Terra de Dona Siloca, pastoras e meu boi bumbá A pesca da Piraíba, viração de Tracajá A pesca da Piraíba, viração de Tracajá Na ilha Tupinambarana nasceu o Parintins que eu vou decantar Parintins dos Parintintins, nome da tribo desse lugar 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 Parintins dos Parintintins A CIDADE NO BRASIL Felicidade brilhante, paraíso de ilha radiante Tua beleza transcende e ressalta, joia rara esculpida na mata Cresceste as margens do Amazonas, uma terra de imenso valor Os teus filhos repletos de orgulho, hoje cantam o teu esplendor Cada dia tu segues adiante, rompendo as fronteiras destes rios Levando a cultura do teu povo, muito além das fronteiras do Brasil Parintins, terra hospitaleira, és o encanto das matas altaneiras Tua gente alegre e faceira, tem a graça das raças brasileiras Parintins imensamente bela, aquarela de purpurina e cor És dotada de talento criador, dona do nosso imenso amor Guiados por o ideal cantamos, de servir este solo a Deus E a nossa senhora do carmo, a conduzir na paz os filhos seus Nas páginas da tua história, o azul e o vermelho estarão Produto de um rico folclore, criado por grandes artesões Celeiro de artistas operosos, que trabalham com ardor e emoção Terra abençoada por Cristo, és peço de amor e união Incansável a te admirar, Parintins vivo a te contemplar Pela história dos teus ancestrais, linda ilha dos Tupinambás Teus filhos hoje cantam com emoção, demonstrando armas pura gratidão E após os teu nome a entoar, Parintins aqui é o meu lugar Na ilha Tupinambarana, nasceu Parintins, que eu vou decantar Parintins dos Parintins, nome da tribo desse lugar Parintins dos Parintins, nome da tribo desse lugar No seio da Mata Virgem, a pureza das araras O som do silêncio morno, a maloca dos caissaras O canto da ariramba, barranco do rio mar O som roubo do remanso, o mormaço branco do ar O catar do mirimiri, marimari e tapeneba O cheiro do murusi, o vinho de patamar O cheiro do murusi, o vinho de patamar Na ilha Tupinambarana, nasceu Parintins, que eu vou decantar Parintins dos Parintins, nome da tribo desse lugar Parintins dos Parintins, nome da tribo desse lugar Parintins dos Parintins, nome da tribo desse lugar O lombo de peixe-boi, oiracu bem assado Viracuí de modó, do conaré monquiado Manja de turma se esconde, a outra vai procurar A tribo das Andirás e a dança do tangará Terra de Dona Siloca, Pastores de meu boi bumbá A pesca da Piraíba, viração de Tracajá A pesca da Piraíba, viração de Tracajá Na ilha Tupi, na Barana, nasceu Parintins que eu vou decantar Parintins, dos Parintintins, nome da tribo desse lugar 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 Parintins, dos Parintintins Paritim, cidade brilhante, paraíso de ilha radiante Tua beleza transcende e ressalta, joia rara esculpida na mata Cresceste às margens do Amazonas, uma terra de imenso valor Os teus filhos repletos de orgulho, hoje cantam o teu esplendor Cada dia tu segues adiante, rompendo as fronteiras destes rios Levando a cultura do teu povo, muito além das fronteiras do Brasil Paritim, terra hospitaleira, és o encanto das matas altaneiras Tua gente alegre e faceira, tem a graça das raças brasileiras Paritim, imensamente bela, aquarela de purpurina e cor És dotada de talento criador, dona do nosso imenso amor Guiados por o ideal cantamos, de servir este solo a Deus E a Nossa Senhora do Carmo, a conduzir na paz os filhos seus Nas páginas da tua história, o azul e o vermelho estarão Produto de um rico folclore, criado por grandes artesões Celeiro de artistas operosos, que trabalham com ardor e emoção Terra abençoada por Cristo, respeço de amor e união Incansável a te admirar, Paritins vivo a te contemplar Pela história dos teus ancestrais, linda ilha dos Tupinambás Teus filhos hoje cantam com emoção, demonstrando armas pura gratidão Garfosos, teu nome é Antoá, Paritins aqui é o meu lugar Garfosos, teu nome é Antoá Na ilha Tupi, na Barana, nasceu Parintins, que eu vou decantar Parintins, dos Parintintins, nome da tribo desse lugar Parintins, dos Parintintins, nome da tribo desse lugar No seio da Mata Virgem, a pureza das araras O som do silêncio morno, a maloca dos caissaras O canto da ariramba, barranco do rio mar O som roubo do remanso, o mormaço branco no ar O catar do mirimiri, marimari e taperebá O cheiro do murici, o vinho de patamar O cheiro do murici, o vinho de patamar Na ilha Tupi, na Barana, nasceu Parintins, que eu vou decantar Parintins, dos Parintintins, nome da tribo desse lugar O lombo de peixe-boi, mirarucu bem assado Miracuí de bodó, tucunaré muqueado Manja de turma se esconde, a outra vai procurar A tribo das Andirás e a dança do Tangará Terra de Dona Siloca, pastoras e meu boi bumbá A pesca da Piraíba, viração de Tracajá Na ilha Tupi, na Barana, nasceu Parintins, que eu vou decantar Parintins, dos Parintintins, nome da tribo desse lugar Parintins, dos Parintintins Nome da tribo desse lugar Parintestos, parintestos Parintestos, parintestos Parintens, cidade brilhante Paraíso de ilha radiante Co a beleza transcende e ressalta Joia rara esculpida na mata Cresceste as margens do Amazonas Uma terra de imenso valor Os teus filhos repletos de orgulho Hoje cantam o teu esplendor Cada dia tu segues adiante Rompendo as fronteiras destes rios Levando a cultura do teu povo Muito além das fronteiras do Brasil Parintins, terra hospitaleira És o encanto das matas altaneiras Tua gente alegre e faceira Tem a graça das raças brasileiras Parintins, imensamente bela Aquarela de purpurina e cor És dotada de talento criador Dona do nosso imenso amor Guiados por o ideal cantamos De servir este solo a Deus E a Nossa Senhora do Carmo A conduzir na paz os filhos seus Nas páginas da tua história O azul e o vermelho estarão Produto de um rico folclore Criado por grandes artesões Celeiro de artistas operosos Que trabalham com ardor e emoção Terra abençoada por Cristo És peço de amor e união Incansável a te admirar Parintins vivo a te contemplar Pela história dos teus ancestrais Linda ilha dos Tupinambás Teus filhos hoje cantam com emoção Demonstrando armas pura gratidão Garfosos teu nome a entoar Parintins aqui é o meu lugar Parintins vivo a te Parintins vivo a te Parintins vivo a te Na ilha Tupi, na Barana, nasceu Parintins, que eu vou decantar Parintins, dos Parintintins, nome da tribo desse lugar Parintins, dos Parintintins, nome da tribo desse lugar No seio da Mata Virgem, a pureza das araras O som do silêncio morno, a maloca dos caissaras O canto da ariramba, barranco do rio mar O som roubo do remanso, o mormaço branco do ar O catar do mirimiri, marimari e taperebá O cheiro do murici, o vinho de patamar O cheiro do murici, o vinho de patamar Na ilha Tupi, na Barana, nasceu Parintins, que eu vou decantar Parintins, dos Parintintins, nome da tribo desse lugar O lombo de peixe-boi, mirarucu bem assado Miracuí de bodó, tucunaré muqueado Manja de turma se esconde, a outra vai procurar A tribo das Andirás e a dança do Tangará Terra de Dona Siloca, pastoras e meu boi bumbá A pesca da Piraíba, viração de Tracajá A pesca da Piraíba, viração de Tracajá Na ilha Tupi, na Barana, nasceu Parintins, que eu vou decantar Parintins, dos Parintintins, nome da tribo desse lugar 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 Parintins, dos Parintintins... Legenda Adriana Zanotto